Que saudade de vocês! Tive uma semana super atribulada, mas agora vamos colocar a ordem nesta bagunça e vamos de vídeo de comprinhas da Shein. Oi, gente! Tudo bem por aí? Espero muito que sim. Pra quem não conhece meu nome é Flávia, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Vídeo de comprinhas da Shein, mas eu quero aqui, só com as comadres, aquelas que estão aqui sempre, mostrar o quê? Aqui! Por que da semana atribulada? Isso aqui é o dia inteiro! Eu falei que eu ia mudar, eu falei que eu ia colocar cabelão. Não consegui gravar vlog, me perdoem. Ainda não tá pronto, não. Na verdade, eu ainda não cortei. Eu comecei um pouquinho na cor, mas queria mostrar pra vocês que está aqui o cabelão. No dia seguinte foi o aniversário de meu marido, então não consegui gravar vídeo pra vocês. Tem muitas comprinhas. Eu acho que agora as compras estão chegando um pouco mais rápido. Me conta aí nos comentários. Tem compra aqui, não sei se vai ser nesse vídeo ou no outro, enfim. Eu vou ter que dividir. Tem muita coisa. Mas tem compra que eu fiz no dia 1º de outubro e elas chegaram no dia 17 ou 18. Então, acho que estamos já voltando à normalidade. E as nossas compras não vão ficar para sempre nos nossos países dentro do Brasil. Porque sim, o Brasil é um país, é um país. Mas tem outros países aqui dentro. Curitiba, que é o nosso país mais antigo, né? Com relação às comprinhas. E o novo país chamado São Paulo. E antes de começar mostrando a primeira comprinha, já quero pedir pra você deixar o seu like. Seu like é muito importante e ajuda muito quem está desse lado. Pedir pra você se inscrever. Aqui é pra você não esquecer do like, tá? Mas é pra você se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Sabe que eu já estou olhando os vídeos mais antigos desse ano pra fazer uma retrospectiva. Quero já mostrar as minhas melhores compras. Eu compro tanta coisa que eu acho que eu vou fazer por mês. Se não acreditam que tem quase 80 vídeos nesse canal só de comprinhas da Shein. Então vamos lá. Já estou fazendo várias compras para o verão, inclusive de biquínis. Gente, 100% dos meus biquínis e maiôs e saídas de banho são da Shein. Então assim, pra mim vale super a pena o preço. Vale super a pena a qualidade, tá? Só com relação ao modelo, é que tem alguns modelos que realmente a gente não gosta muito de usar, não é? Que são grandes atrás. Mas aí você olha as fotos e seleciona aqueles modelos que mais te agradam. Esse daqui é só a parte de cima. Eu acho que eu comprei em oferta relâmpago. Veio aqui na sacolinha, essa sacolinha menor, tá? Esse daqui eu experimentei no Instagram. Mas olha, eu tenho mamado o biquíni assim, com fivela. Fivela bonito, branco. Ele tem bojo. Não sei se tá dando, acho que tá dando pra ver, né? Que você pode tirar aqui, ó. Desculpem a minha unha, tá? Que a semana tá tão atribulada que eu marquei no dia do comércio. E a manicure também não se ligou, que era dia do comércio. E eu não consegui fazer a unha. Tá uma loucura. Mas enfim, mas o cabelo tá em dia. E aí, deixa eu mostrar pra vocês que atrás ele regula. Mas vejam que é prata, né? Não é dourado como a fivela. Algo que não me incomoda. E aqui atrás também, o fechamento dele é na cor prata, tá? Ele é desse tamanho M. Ele é tamanho M. Eu até falei lá no Instagram, já vou dar um spoiler, que ele ficou assim a coitinha. Mas enfim, gostei. Achei que valeu a pena. Eu acho que foi, não sei se eu falei, mas acho que foi oferta relâmpago ou foi live. Falando em oferta relâmpago e live, gente, biquíni você já não pode devolver em hipótese alguma. Então, eu, se fosse você, daria uma olhada com mais carinho na parte de biquíni. Eu não sei se tá dizendo roupa de praia, alguma coisa assim. Mas das ofertas relâmpago, né? Porque se você já não pode devolver mesmo, é melhor comprar na promoção. Que é o que eu estou fazendo. Ah, duas comprinhas de média. Esse gloss aqui, eles vieram no plástico bolha, mas pra dar uma adiantada, eu já tirei, tá? Esse gloss aqui é o que promete... Olha a caixa e olha o gloss. Eu acho que tem outros dele. É o que promete aumentar a boca. Daqui a pouco, eu vou tirar... No final, acho que no final do vídeo, eu vou tirar esse batom e vou passar pra gente ver. Dizem que arde o rojo, que parece que tu passou pimenta no lábio. Por que eu comprei isso? Porque tava barato. Mais uma compra de make da SheGlan. Então aqui, a caixa, que eu tirei do lado contrário, porque aqui tem o adesivo. E eu não quis mexer. Esse daqui, na verdade, é para o estoque. Esse é um contorno maravilhoso. É o contorno que eu tenho usado pra fazer o contorno aqui do nariz, esse contorno aqui mais escuro, contorno ao redor do rosto. Tô amando, e como eu falei, eu tô amando tanto que eu não quis que o meu acabasse. Então quando eu vi uma promoção, eu comprei. Olha como é. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro as makes que eu tenho da Shein, né? É, mostra assim como eu faço a maquiagem, mas eu falo lá no vídeo, vou falar aqui, eu não sei me maquiar. Mas ele espalha super fácil. Acho maravilhoso. Ah, minha cor, pera. É Earth, não sei o quê. Earth Sepia. Mas, ó, eu até trouxe umas bases aqui, porque eu vi algumas perguntas no último vídeo de comprinhas, que eu mostrei base, enfim. Que vocês queriam saber as cores. Porque eu falo que eu compro duas cores, né? Uma mais clara e uma mais escura. Mas quando eu coloco o link, eu coloco o link da cor, tá? Que eu mostrei aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês as bases rapidinho. Essa daqui, a Caramel, é a que eu comprei. Deixa eu aqui mostrar pra vocês, ó. Caramel. Caramel é a base mais clara. Eu tenho uma dela que tá no finalzinho. E essa daqui foi a que eu comprei já pra deixar de estoque quando a outra acabar. E aí, eu tinha aqui a Toffee. E eu acho que essa Toffee não tem mais. Porque acontece isso. Tu nada, a cor some. E aí, não tinha mais. E eu comprei essa que é mais escura. Mas como eu sempre uso a clara pra misturar, então eu falei, ah, vou comprar essa. Eu estou, na verdade, com três tons de base. Deixa eu mostrar assim pra vocês. Ó, as três cores que eu estou usando. Essa daqui eu comprei pra fazer estoque. E essa daqui é a que eu já tinha. E essa é a que eu comprei, que é um pouco mais escura. Mas enfim, também tá chegando o verão. Eu vou me maquiar. Vou me maquiar hoje. Eu vou me bronzear. Então, eu gosto de fazer essa mistura. E eu falei também no vídeo, só pra falar rapidinho aqui, que as bases com a tampa preta são as bases mate. E eu já comprei base hidratante erradamente. Por quê? Porque eu tenho a pele puxada pro oleoso. Principalmente aqui na zona T, né? Aqui, testa e nariz. Então, não dá pra usar a base hidratante se eu tenho a pele oleosa. Então, eu estou usando só essa base mate e estou amando. Mostrei pra vocês, naquele vídeo que vocês amaram. E eu tô devendo fazer de novo um vídeo onde eu mostro os achadinhos da Shein. Pra vocês terem a oportunidade de comprar também. E não só comprarem depois que eu mostro aqui. Porque às vezes tem coisa que já esgotou. Porque demora, né? Tem demorado. Então, eu compro. Aí, até o pedido chegar. Até eu gravar. Demora. E aí, eu mostrei pra vocês esse conjunto de roupa de ginástica tamanho M. Que eu amo de paixão. Eu tenho um aqui, o azul empoeirado. E eu mostrei pra vocês. Eu falei que eu ia comprar duas cores e eu comprei as duas cores. Comprei essa cor aqui, que eu acho que é o Kaki. Eu não sei aí no vídeo como é que tá aparecendo pra vocês. Porque dá uma estouradinha na cor clara. Mas vocês estão vendo aí na foto. É... Na modelo ou não. E esse daqui eu já experimentei no Instagram. Inclusive, o bojo tá do lado de fora. Que eu quis mostrar que ele é tão bom. E ele é tão grosso. Que você usa sem bojo. E não marca absolutamente nada. Então, ó. Esse lado aqui tá com bojo. E esse lado aqui tá sem bojo. O bojo está aqui na minha mão. Aliás, eu adoro esse bojo triangular, né? Porque aquele bojo que é redondinho, ele marca muito. O triangular marca bem pouco. Ai, gente. E eu comprei outras coisas. Eu comprei mais duas coisas. Em comprinhas diferentes. No dia que eu mostrei lá no Instagram. Que foi anteontem. Todas as cores praticamente estavam na promoção. Até mais ainda na promoção do que naquele vídeo que eu mostrei pra vocês. Inclusive, no vídeo eu falo que tem uma cor que eu queria muito. Mas que não tava na promoção. Que eu não ia comprar. E ela está na promoção nesse momento. Ainda sobre makes e acessórios para makes. Comprei. Eu já tenho dessa daqui preta. Gostei. E aí comprei essa cor. Que é a minha cor, né? São três que vêm no saquinho, como vocês viram. Olha o formato. E eu adoro. Eu adoro esse daqui. Pra fazer esse contorninho aqui. Parou de gravar de repente. Mas vamos lá. Já tirei um aqui. Só pra não fazer muito barulho. Mas. Vou pegar aqui. É um saco com 10, tá? Desses cabides. Que eu amo. Já é a terceira vez que eu compro. Não porque os outros estragaram, não. É porque eu tô precisando demais mesmo. E porque também eu percebi que eu comprei umas calças. Estilo alfaiatari e tal. E aí. Eu tô colocando elas dobradas no cabide. E aí tá amarrotada. E aí eu não quero usar. Porque eu tô na pressa. Tô na correria de sair. Então. Acho que eu prefiro prender, né? Aqui. Eu prendo todos os meus shorts assim. Esse short, inclusive. Fica preso assim. E eu quero prender essas calças também. Então ela fica presa aqui, né? Pelo cós. E ela fica. Eu tenho espaço, né? Pra deixar a calça assim. Então. Acho que eu prefiro. Por isso que eu comprei mais. Ah, deixa eu mostrar de pertinho. Pra quem nunca viu. E esse. Deixa eu pegar aqui. A roupa de ginástica. Tá vendo? Tô puxando, tô puxando. Tô fazendo força. Quase se eu fizer muita força vai soltar. Mas ele fixa muito bem a roupa. Prende muito bem a roupa. Eu gosto bastante. Tanto que já é a terceira vez que eu compro. Não acho muito barato. Mas como os meus cabides de veludo são claros. Eu queria que esse cabide também fosse clarinho. E na época foi o que eu achei. E aí agora eu tô comprando sempre do mesmo. Bijus que eu nem amo. Essas eu mostrei lá no Instagram. Mas todas vieram. Porque eu já tirei tudo, né? Mas todas vieram aqui no papelão. No papelzinho. Papelãozinho, né? No saco. Protegidas e tal. Pra não arranhar. Esse daqui é um brinco tipo formato gota. Deixa eu botar já aqui. Olha como ele é. Eu tenho um bem parecido. Só que é um pouquinho menor. E ele tem essa tarraxinha aqui de silicone. E eu adoro esses brincos assim. Minimalistas. Olha que lindo, gente. Eu pelo menos acho, né? Adoro. E o outro brinco é essa argola. Que parecem que são três argolas juntas. Eu gosto muito desse tipo de brinco. E... Ah, deixa eu mostrar a tarraxa. Aí já é dessa tarraxinha aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar no outro. A tarraxa. Porque eu já tirei pra colocar. Tá vendo? É essa tarraxa. Eu gosto muito desse tipo de brinco. E é uma dica até pra você. Por exemplo, eu tenho três furos. Então, às vezes, eu faço composição. Quando eu faço composição, eu uso brincos. Nos outros furos. Brincos maiores e tal. Mas se você, por exemplo, tem um furo só. É um brinco que traz uma... Olha! Que lindo! Eu vou ficar com outro porque eu acho que eu já tô com esse... Essa gargantilha que já é próxima aqui do pescoço. Ah, eu não sei se fica muito bom eu colocar um outro brinco. Mas vou ficar com esse novo aqui. Que eu adoro. Continuando as comprinhas, mais uma compra que eu mostrei naquele vídeo lá de achadinhos. É essa camiseta da Dase. E aí, da Dase, o Deise, vem com um saquinho próprio, né? Um saquinho personalizado com um nome. Essa camiseta que é 100% algodão. De uma cor que eu nem amo. E ela tem escrito aqui, Classical. Ah, cadê? Ah, tá aqui já. Que eu não tava vendo. Classical. E eu vou chegar bem perto porque é um emborrachado, sabe? Então, achei bem bonito. Atrás, não tem nada. Ela é XL, que equivale ao nosso M. Mas ela tem uma modelagem mais ampla. Esse tipo de camiseta, com jeans, seja short, saia, calça, com alfaiataria. Quando você quer quebrar uma alfaiataria. Com blazer por cima, enfim. Com colete. Eu acho que camisetas são super versáteis. Eu não abro mão de que elas sejam de algodão, sabe? Pra mim, assim, é primordial. Tanto que algumas poucas que eu tinha que não são de algodão, eu já desapeguei. Mais um biquíni. Esse daqui não é Shein. Vem de dentro da Shein. Mas não é Shein. Esse daqui é tamanho M. Eu estou num caso de amor por marrom. Ai, deixa eu ver. Eu estou num caso de amor por marrom. Então, comprei esse biquíni. Vocês já estão vendo aí na foto. Olha como ele é. Ai, que cor linda. Ai, eu nunca imaginei. Eu falei isso, não vou falar de novo. Vai que você está assistindo meu vídeo pela primeira vez. Nunca achei que eu fosse ser a pessoa que ama marrom. Hoje em dia eu olho assim. Tem marrom? Deixa eu ver o marrom. Ih, gostei. Vou comprar. Sabe? É nesse nível. Esse biquíni, eu não sei se... Eu acho que não tem de outras cores. Olha como ele veste bem na modelo. Espero que vista bem em mim. Olha como é a alça dele. É a alça mais grossinha. Ele regula. Então, tem a regulagem aqui atrás. E tem esse detalhe de argola aqui no final. O fechamento dele é desse jeito aqui. Ó. E tudo em prata. Ah, ele tem bojo. É o bojo redondinho, mas é o formato do biquíni, né? Então, ele tem o bojo que dá pra remover aqui por baixo. Tá vendo? Um bojo redondinho. E pra fechar, sapatos. Estou comprando sapatos na Shink. Na verdade, aqui eu só tenho uma bota. Uma bota meia, assim, que eu amo de paixão. Então, eu comprei essa sandália. Tá manco. Só pra mostrar pra vocês a embalagem. E essa embalagem aqui, ela é ziplock, tá? Então, é aquela embalagem que você consegue fechar. E consegue reaproveitar, que a gente gosta, né? Esse eu mostrei no Instagram. Então, eu coloquei os dois pés viradinhos, assim, pra não arranhar nem nada. Mas vem... Tá até aqui o outro saquinho, tá? Pés vêm individualmente, tá? Então, esse veio aqui no saquinho. E o outro veio no outro saquinho. Vem com esse suporte aqui pra manter o formato. Aí vem aqui, ó. Chin. E este é o Talonco barra sandália. É um pouquinho acolchoado. Eu já coloquei lá, né, pro pessoal do Instagram e gostei bastante. Mas vou colocar aqui pra vocês também. Com relação à numeração, gente, tem o nosso tamanho lá. Tem tamanho BR, né? Que é o tamanho do Brasil. Por quê? Porque lá na Shein você tem o tamanho europeu. O tamanho europeu, eu sei que são dois números de diferença. Então, esse daqui é 39. O meu, que é o calço. Eu tenho o pé pequeno. É o calço 39. Então, no europeu, é 41. Só que tem outros tamanhos lá na Shein. Tem o tamanho americano e tem o tamanho chinês. Então, cada um é diferente. Eu te aconselho ou a medir o seu pé, né? Na Shein eles ensinam como é que você faz e mede o seu pé. E aí você compra o sapato de acordo com a medida do seu pé. Ou olha realmente o tamanho brasileiro, né? Correspondente ao tamanho chinês, correspondente ao tamanho americano, correspondente ao tamanho europeu. Então, essas foram as comprinhas. Vou experimentar pra vocês verem como é que elas ficavam. Vou começar com um conjunto, gente. Esse conjunto, ele é muito maravilhoso. Eu já falei que ele é muito maravilhoso. Deixa eu chegar pertinho. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui sem bojo e aqui com bojo, tá vendo? Embora seja uma cor clara, ele praticamente não marca. Bem, ele tem de todas as cores que você imaginar, tá? Desde o preto, branco, passando pelo azul marinho, marsala, rosa, pêssego, laranja, marrom, marrom, marrom que tá aí atrás de você e vai aparecer no próximo vídeo. Ai, gente, eu adoro. Sou suspeita. Adoro. Deixa eu tirar aqui, ó, meu cabelão. Pra mostrar pra vocês atrás, ó. O único porém desse daqui é que essa costura, eu acho que podia, a linha podia ser um tonzinho mais claro. Mas isso pra mim é detalhe. Ele é muito... Arpancinho aqui. Marcando aqui, soltando. Mas ele é muito confortável, é muito gostoso. Não acho que fica subindo. Me perguntaram isso. Vou agachar aqui. Nossa, vocês subiram? Estalou tudo. Tô fria. Mas, enfim. Irretocável. Amo, amo, amo esse conjunto. Se eu puder, eu vou mistocar. O biquíni ficou no limite. No limite mesmo. Não sei se, de repente, teria que ser o G. Eu dei uma reguladinha aqui atrás, porque eu não tinha dado. Lá no Instagram. Eu não vou chegar muito perto, né? Porque é biquíni. Mas, enfim. Achei bonito. E aí, eu tenho parte de baixo que combina. Eu tenho parte de baixo branca. Não com textura, mas branca. Mas eu pensei também naquele dia que você... Nem vai entrar. Ah, mas aí você bota um kimono e um shortinho jeans, por exemplo. Sabe? Aquele churrasco na beira da piscina. Sei lá. Vai pro quiosque, na praia. Mas não tá com a intenção de ir no mar. Enfim. Então, eu gosto de ter esse tipo de biquíni. E por isso que eu gosto de ter maiô também. Eu acho maiô chique. Também se me falasse há uns anos atrás, que eu ia amar usar maiô. Eu ia falar... Claro. Que eu não uso maiô naqueles dias que eu quero vibronzear. Mas não passei de barco, sabe? E aí também entra o churrasquinho, o encontro na beira da piscina. Que você vai lá, vai dar um mergulhinho. Mas não vai ficar ali, né? Torrando no sol. Então, eu acho interessante você pensar. E aí você coloca uma pantalona, um shortinho de alfaiataria, o kimono, uma camisa. Enfim. Então, pensa aí. Se você não tá usando sempre os mesmos biquínis, pode dar um upgrade nos seus looks de praia. Com maiô e com outros acessórios. O biquíni tá aqui por baixo. Vou mostrar rapidinho a parte da frente. A parte de cima eu mostro tudo. A frente e a trás. Mas não me sinto à vontade de mostrar. Aqui atrás. Essa camisa não é chin, tá? Mas é só aquela dica que eu já dei. Mas se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez. É a de você dar uma futucada na parte masculina da loja. Essa camisa é uma camisa masculina. Ela é da Renner. Ela é de viscose, com linha. Eu não lembro a composição. Mas maravilhoso, tá? Porque geralmente tem mais promoção na parte masculina do que na parte feminina. Agora eu vou mostrar a parte de cima. Gente, gostei bastante. O único porém, o único senão, é que essa parte branca, não sei se tá dando pra ver. Mas essa parte branca tá aparecendo um pouquinho. Mas eu gostei bastante. Deixa eu ligar mais perto pra ver se dá pra mostrar. Gostei bastante do biquíni. Eu tô amando o marrom. Agora vamos aqui, a parte de trás. Nem sei se tá direito, que eu coloquei rápido. E eu não ajustei. Mas acho que não, não preciso ajustar. Enfim, gostei, assim, de uma maneira geral. Nota 9, tá? Só esse detalhezinho aqui do branco. Mas eu acho que nem tá aparecendo direito, não. Eu acho que é precioso e exige o meu. Mas amei esse modelo. Sabe que eu era a pessoa... Vamos focar. Eu era a pessoa que só usava o mesmo biquíni por causa da marca. Hoje em dia, eu tô fugindo de marca. Eu tenho a marca de leve aqui do cortininha. Mas assim, os cortininhas que eu tenho, eu já não tô nem mais colocando no pescoço. Pra não ficar aquela marca aqui, eu já amei essa marca. Hoje em dia, eu detesto essa marca. Então, até os cortininhas que eu tenho, que eu ainda uso, eu tô amarrando aqui, né? Pra ficar. Eu devo ter uma marquinha de leve aqui, que eu fui a praia tem umas duas semanas. Mas é isso. Eu tô fugindo de marca. E agora, falta o quê? A camiseta e o sapato, né? Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho a camiseta. Ela não tá passada. Mas eu gostei. Como eu falei, eu gostei disso aqui ser emborrachado. Gostei da manga dela ser comprida. Claro que você pode dobrar. Mas eu acho que fica... Tá dando barulho, né? Eu acho que fica legal a manga comprida assim. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma. Com a manga comprida, gostei. Depois eu tiro pra vocês verem o comprimento dela. Aí eu fiz um look básico, assim. Eu tô montando look hoje, não. Porque eu tô vendo a quantidade de papéis que eu tenho pra abrir ainda com vocês. Então, tem que dar tempo. De gravar pra esse canal voltar. Ter uma frequência boa. A frequência que eu gosto. De três vídeos semanais. E o sapato... Gostei. Super confortável. Não ficou pequeno no calcanhar. Gostei bastante. Deixa eu mostrar aqui assim. Deixa eu descer. Pra vocês verem melhor. Tá vendo como é que tá o meu calcanhar? Ai, gente. Amei. O que eu ia falar é que esse short é da Aze. É uma das melhores peças que eu já comprei na Shein. Inclusive, a camiseta também é da Aze. Eu amo da Aze. Quando eu comprei, só tinha dele em branco, né? Agora tem todas as cores. Preto, azul, marinho. Enfim. Inclusive, eu comprei um outro que apareceu naquele vídeo de achadinhos. Eu falei pra vocês, ó. Tô caçando nos achadinhos. E tem muita coisa aqui que eu quero comprar. E aí eu mostrei pra vocês antes de eu comprar. Pra vocês também terem a oportunidade. A oportunidade. Então, deixa eu tirar aqui a camiseta. Pra vocês verem. É compridinha. Mas dependendo da parte de baixo, né? Dá pra gente camuflar, dá pra você fazer assim, colocar um silicone e colocar pra dentro. Que aí não faz volume na parte de baixo que você tá usando. Ai, gente. Gostei. Uma cor neutra. Dá pra combinar com tudo. Aí aqui nesse look que já está desmontado, dá pra ser o tênis, né? Já que você tem uma peça de alfaiataria. Então, por mais que o tênis seja uma peça muito básica e casual. E a camiseta também, se tá com o short de alfaiataria, a calça de alfaiataria, uma pantalona e um salto. Ou até a calça jeans e um escarpão. Por isso que eu falei que as camisetas são muito, muito, muito versátiles e coringa. E se você não tem uma camiseta, pelo menos uma, pra chamar de sua. A não ser que não faça parte do seu estilo. Acho que você pode começar a pensar aí na possibilidade de ter uma camiseta. E eu te aconselho a ter camiseta lisa. Ou então uma que tenha, assim, o mínimo. Sabe? Que aí ela vai ser ainda mais versátil. Deixa eu mostrar pra vocês só o cabide. E mostrar como eu guardo as minhas peças. Todos os shorts. O short que eu tô, o branquinho. Não é que não, que ele é meio off. Tava guardado desse jeito. Esse short que era o que eu tava usando, né? No início do vídeo também guarda desse jeito. E como eu falei, a roupa fica, ó, bem firme. Tô puxando aqui e realmente não solta. Então, acho que vale. E como eu falei, né? Eu comprei clarinho porque eu já tenho cabide esclado. Pra ficar um visual harmônico lá no closet. Já tava aqui pronta pra gravar o próximo vídeo de compras. Mas aí eu falei assim, ah, vou guardar essas compras que eu já gravei. E eu lembrei que eu esqueci de mostrar o gloss. Já tirei o meu batom. A gente, eu morri de medo. Ai, meu Deus. Deixa eu olhar lá atrás de vocês. Primeira sensação é de algo, assim, de menta. Até o cheiro. Ah, é. Que dizem que arde. E já tá começando aqui. Passou um minuto aqui olhando o relógio. E tá ardendo. Eu não sei quanto tempo. Esse negócio vai arder. Agora, se também vai aumentar o lábio, não sei. Eu acho que eu vou ter que um dia, com calma, tirar a foto do meu lábio. Nossa, gente, tá ardendo. Tirar uma foto do meu lábio sem nada. E depois tirar uma foto, né? Depois de um tempo. Dizem que fica uns minutos ardendo. Mas depois para de arder. Vamos ver. Bem, num próximo vídeo de comprinhas, eu falo, tá bom? Agora eu vou me despedir, que eu já me despedi. E esse foi mais um vídeo de comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Me diz nos comentários de qual item você mais gostou. Me diz também se você aproveitou os achadinhos que eu fiz lá no vídeo, né? De oferta de aniversário. Eu fiz dois vídeos de oferta de aniversário, hein? Me diz se você também fez as suas comprinhas. Então é isso. Não abandone que eu adoro a presença de vocês. Quero vê-los nos próximos vídeos aqui do canal, hein? Combinado? E aproveita. Agora no final do vídeo eu coloco sempre indicação de outros vídeos para você assistir. Tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. E aí 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 E aí